Olá a todos, bem-vindos para mais um Let's Play Cinemique, desta vez para o Star Wars Battlefront, o DLC Scarif. E porquê é que vamos agora jogar um jogo que já tem um ano de idade? Eu gosto bastante de jogar o jogo, é bastante divertido, mas acima de tudo porque é um jogo que se baseia no novo filme que vai sair para a semana de Star Wars, o Rogue One, a Star Wars Story, e nele pela primeira vez vamos poder ver alguns elementos que ainda não foram revelados e que acho que podemos ver aqui pela primeira vez, como por exemplo, podemos aqui ver o novo planeta, onde vai passar a história de Battlefront, o Scarif, que é um planeta tipo Algarve, tipo tropical, que ao que parece, eu estive a ler na internet, está protegido por um escudo de energia e a única entrada é este esfíncter aqui em baixo à esquerda, que podem ver, que abre e fecha. Agora vou jogar com o Império e acho que tem que impedir os outros tipos de entrar aqui dentro. Por isso, antes que eu seja quicado, vamos entrar, vamos escolher um iWing. Não gosto nada deste modo de jogo, eu acho que é este jogo aqui, modo de jogo. Aqui podemos ver por dentro. Acho que não funciona muito bem, a jogabilidade é... Acho que eu ainda não... ou eu não sei jogar, ou o que é que é, é extremamente injulgável. A primeira novidade, como eu disse, é aquele escudo, este escudo gigante que é para passar por aqui. Se não formos a tempo, entramos lá dentro. Também podemos ver a nova novidade, que é esta nave espacial, que é a iWing. Star Wars está a ficar sem letras do alfabeto para nomear naves e agora chamo-lhe iWing. Aqui é uma nave, acho que eu gravei, já estive a jogar um pouco noutro mapa e gravei um pouco de imagens do novo iWing. O gajo no espaço toma a forma, mete as asas para trás e aqui, uma vez atracado no chão, fica em U. Também uma novidade, também vamos poder ver aqui no novo DLC, é o novo Stormtrooper. Não se consegue ver a face de frente, mas olha agora, olhando da frente, são os Shore Troopers. Outra novidade, que também existe, é um tipo que eu há pouco consegui gravar aqui também em vídeo, mas que eu vou tentar jogar e apanhar a StarCard correspondente, que é preciso apanhar uns cartões no chão para poder jogar como essa personagem, que é o Orson Kranich. Acho que eu posso talvez pôr aqui por cima a imagem que eu gravei. Que é o antagonista, o mauzão aqui do jogo, do novo filme, que é o capitão ou o diretor Orson Kranich. É um tipo que traz a capa branca de volta em fashion. O jogo está meio bugado porque volta e meia desbloqueia as armas todas. Ou também estou a jogar e tenho as armas todas disponíveis. Como agora, por exemplo, eu não tenho o jogo, pelo menos no PC, não tenho o jogo tão avançado como na PS4. Também tenho o jogo na PS4, mas é muito complicado acertar o que quer que seja. O jogo está meio bugado porque volta e meia desbloqueia as armas todas, não o que eu me importe, porque é um dos problemas que eu acho que... Este jogo eu gosto bastante de jogar este jogo. Mas um dos problemas que este jogo tem é que é muito difícil desbloquear o que quer que seja. Demorem-me esse tempo. Então, dá um jeito que o jogo seja meio bugado. Vamos ver o que é que temos para aqui. E acho que temos, vamos gastar este, este gajo. Vamos gastar este, este personagem. Opa, o que é que temos? Blaster Cannon. Oh, o que é que aconteceu? Ok, primeira, ok, acho que perdemos este mapa. Não conseguimos defender o raio do, 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 não conseguimos defender a nave, por isso agora vamos ter de continuar, não sei fazer o que. Mas estava a dizer, eu gosto bastante de jogar este jogo, acho que este jogo a nível de ambiente de Star Wars, uma pessoa sente-se mesmo, sente-se mesmo, sente-se mesmo na... Ah, não consegui apanhar. Sente-se mesmo dentro dos filmes. E especialmente, este filme, não conheço, o novo, vai sair para a semana, mas... A data-tape foi derrubada. Acabem os Rebels. Vai, 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 vai... Ah, que caraças, porra! Blaster Cannon. O que é que temos aqui? E... O que é que ainda há mais? A nível de novidades... Não houve um outro, pronto, como é disso? Houve um jogo que eu consegui jogar com o meu inimigo, com o meu mausão. Principal. Ah, que caraças. Consegui jogar com o meu mausão principal, que tem uma coisa muito correira, que é um... Também um robô pessoal, que também conseguimos também lançar. Que é o... O C2-B5. Que basicamente é um R2-D2, mas versão Darth Vader, toda negra. O que ele faz? Dá-nos um escudo protetor. E já não é mal. Se consigo flanquear o inimigo. Ah, que caraças. Nunca vi vegetação tão... Nunca vi vegetação tão... Parece-me tão armada, esta vegetação. Bem, também se não tivesse a coisa limitada. Também flanqueava-se por tudo o que era sítio. O que é que isto faz? Nada. Deixei, ainda não ganhei nada. Ainda não me deu um... Ui! Vamos ver o que é que é para aqui. Ah, que caraças. Estava a olhar para o lado. Ah, mas morreu. Ahm... Ah, que caraças. Trás da frente. Esta arma não está desbloqueada, não é tanto? O que é que há para aqui mais? Hum, T-21B. Vou experimentar esta. Eu disse que não conheço nenhuma delas. Ahm... Eles estão acabando de escapar. Cut-e-as antes de ir muito tarde. Hehehe, Suckers. O que é que isto me dá? Um Koolingel. Nada bom. Acho que desperdiceia um Koolingel. Mas estava a ver se eu conseguia apanhar mais mais outros elementos. Vamos ver se consigo. Ah, aqui em cima. Em cima do Yugeel. Ah, aqui. Melhor maneira para ver o o novo nave espacial. Ao que parece. Estas asas aqui ao lado. A ver se não sou morto. Quando estão no espaço. Viram para trás. Quando estão. Quando estão no... Aqui em baixo. Viram para a frente. E parece U. Daí U, U. Depois, novidades. Também já vimos. O... A personagem que a gente pode encarnar. Que é estes gajos. Que eu já tinha falado há pouco. Que é os... Shore Troopers. Não sou grande fã. Parece um Sand Troopers. Nunca gostei muito do desenho dos Sand Troopers. E Shore Troopers parece um pouco uma... Uma versão... Um bocado os primos dos Sand Troopers. Uma outra novidade. São estes gajos aqui. Os Dead Troopers. Que ainda não tinha falado. Ah, aqui está. Ele paradinho. Dá para ver. Estes são basicamente as guardas... Pretorianas. Do... Ebausão. Do antagonista. Do novo filme. Que é o Orson Kranich. Estes são basicamente uns... Uns... Uns Storm Troopers. Todos XPTO. Que caraça já dá isto. São uns Storm Troopers. Todos XPTO. Pretos. Oi. Fugir daqui. E a ver se encontra outras novidades. Como por exemplo. Ver se consigo encarnar os Dead Troopers. Que eu há pouco tentei. Mas não consegui. Aqui está. O que é que ainda há mais? Ah, também existe. Só o que parece. Mas isto não deve estar no filme. Tenho aqui uma pequena cabo. Isto não deve estar no filme. Que é o Sonic Imploder. Que é uma granada. E pá. Foge daqui. De estar a avançar. Isto atrás não há nada a fazer. Seque o inimigo. Ah, temos que atacar aquele gajo. Pô, que caraças. Como é que esse gajo aparece por trás? Acho uma piada. Todos os gajos estão atrás de mim. E depois aparece um pouco gajo por trás. Eu acho que estou liberto. Estou salvo. Daquele lado nem nada. Mas estava a dizer. Novidades. Acho que está tudo. Chilgate. Acho que sim. Acho que tocamos aqui em umas novidades. Ui. Partner Start. Por ver. Ah. Que hipótese. Teria sido tão fixo. Conseguimos flanquear os gajos. E ao que parece. Como eu disse. Este DLC é composto por várias fases. A fase do espacial. Onde temos que impedir os rebels. De aterrarem. Aterrarem. E de fase do. E a fase. Depois aqui em baixo. Onde temos de impedi-los. De fazer qualquer coisa. Eliminate Garta Datatapes. Só que. Opa. Enemy Locking. De um jeito está-se poder fugir. Mas. Ah. Caraças. E fim. Ainda por cima foi morto por uma lata. Onde é que eu tenho? 114. Está mal. Vou tentar flanquear estes gajos. Se bem que. Realmente jogar sozinho. Nunca é grande ideia. Ok. Um pouco de energia extra. Vapá. Esta é a vegetação. O que é que temos para aqui? Alguém está a tentar ser esperto. Aqui está. Ah. Ah. Caraca. Já sempre um gajo. Vamos tentar acompanhar o meu colega. Ganhamos. Ah. Ganhamos. Mas eu também aproveito, mas StarCard tem uma sala grande coisa. Aqui então, apanhei isto, Disruptor Rifle. Prefiro outro. Vai para este lado. Estou a ouvir muito barulho. Honestamente prefiro esta. Ah, careças. Nem uma nem outra. Quanto é que estão a jogar? Estão a jogar poucos, paciência. Uh, Smart Rocket, muito melhor. Ah, como é que é o... Ah, careças. AC280C. Mas também tenho esta arma. Deixa eu lá ver. Aqui está. Mãos, prefiro esta. O que é que temos para aqui? Apenho o inimigo de frente. Tendo que fazer alguma coisa aqui. Tirei bem ver o que. É igual. Tentar por marcar este tiro. Ah! Eu sou muito esperto. Ao que parece também isto não passa deste mapa. O DLC. Por isso... Este mapa é um lá em cima no espaço. Mas passa igual em todo o lado. Ah... Tirando este mapa... Por isso também não sabemos mais o que é que... Não há mais nenhum... Outro... 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 Outro panorama. Do filme que vamos ver. Não há mais nada. Por isso... É bom... Não sabe! Pelo trailer... O trailer acho que também não revela muita coisa. Use aquela carga para sair. Não deixem os imperiales perto disso. Vamos buscar este cartão. Vou buscar... Ok. Este cartão que aqui está. Vê se não sou morto. Agora temos que defender isto, está bem? Caraças, comecei a atirar. Não é este, é este. Temos que defender aquilo. O trailer, entretanto, acho que ser mais um trailer há uns dias, a versão para a China, tem mais umas quantas paisagens novas, foca-se mais nos atores chineses, do filme, que acho que o filme está a tentar, está a tentar entrar dentro da China. Caraças, não quero essas. O filme está a tentar entrar na China, então tem um conjunto de atores importantes chineses. Oh caraças! Porra! Secondary fire. Não sei o que é que é, mas estou sempre a ser morto por essa arma. E... E é isso. Onde é que está a ação? Onde é que está a ação? Ah, caralho! Essas são sempre secondary fire. O problema destas armas é quando uma pessoa não joga muito, e joga mais casualmente, desbloqueia muita coisa. Então... Depois acaba sempre o perder contra quem tem armas melhores mesmo. É injusto. Única... É uma luta um pouco desigual. Mas paciência como é. MASE, A A Zeiten de As publishes O equipamento do navio de cargos foi deactivado, levam os imperiores de volta e rearmem-o. O planeta é interessante. Isto é o que? Isto é um X-Wing a ser um Tie Fighter. Um Tie Interceptor a ser reparado, não sei. Isto é um novo Tie Fighter, não é? Oh caraca, isto é pelo mangás, porra. Tertém-se a pôr aqueles droneszitos no chão. Estava a dizer, estes Tie Fighters são os Tie Interceptors. Onde lhe falta a base de baixo e estão a ser reparados. Ou então são novas... novas... novas naves. Quinta-feira saberemos. Quinta-feira, acho que é quinta que sai. A coisa interessante deste DLC é que a DICE tinha uma sala, uma sala isolada, uma sala isolada onde só algumas pessoas tinham acesso. Onde só algumas pessoas tinham acesso e onde havia muitos elementos do novo filme. Então... 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 Eu não preciso armar isto. Vai armar aqui atrás. There you go. Do not let the Imperials disarm your explosive charge. Ah, o que que é? Ah, pode ser aproximadamente bomba. Também não é bomba. Ah... Vamos tentar contornar os gajos. Vem, salta. Passemati, vamos a matar um gajo. Eh eh... 2. Por que que eu não uso as minhas granadas? Estão são muito esperto. Use as granadas. Ahhhhh... Mas matei dois, hehe. O que é que temos aqui? Vou escolher este. É a melhor armazita que eu aqui tenho. Temos que defender, obrigado. Temos que defender aqui qualquer coisa. Estava a dizer, a DICE, ao produzir este DLC, teve de... Precisou obviamente ter acesso a elementos do novo filme e para que ele não... Para que não houvesse leaks e fugas de informação... Para que não... Para que não houvesse leaks e fugas de informação, eles tinham uma sala com acesso restrito onde só alguns funcionários podiam aceder. E a... E é com este... E é assim que nós temos acesso a estes filmes. A estas dados novos. Ui, ui, ui! Aqui no meio de todos! Aaaah! Não matei ninguém! Opa! Normalmente essa arma mata muita coisa à volta. E o outro é para o molho. Mas está bem. Não matei ninguém. Pelo menos estou sempre a ser morto por elas. Porque se emitir main. Aaaah! Mas sou esperta. Arma, 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 arma... Pode ser esta. Não tenho é partner. Não tenho é partner. O que é que esse gajo tem? Também não é mal. Já temos um partner e podemos... E podemos assumir as armas dele. Me dá um jeito assim. Hehehe! Sucker! Aaaaah! Mais um pouco. Toda vida. Logo que eu encontrei... E não me parece que... A nível de novidades... Não me parece assim. A haver muito mais. Algumas novidades são mostradas. Ah! Então mato-me a mim mesmo. Não, mas isto explode comigo. Ah! Fiquei a descobrir. Que conseguimos morrer das nossas próprias minas. Dá um jeitasse. Enfاغamento... Enfâtimento. Afinal de Minas. Alguém. Enfâtimento. Fiquei a frente. Enfâtimento. 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 Se tornau gente perto de aqui. Enfâtimento. Enfâtimento. Enfâtimento! Enfâtimento! Nomei aqui uma StarCard de alguns, já foi utilizada. Vamos tentar ir aqui para cima. Tentarem ir aqui para cima. Caraca, tentarem ir mas é lá para cima. Se bem que na volta é melhor esta. Este está a subir, foi contra as árvores. Tem nada aqui. Thermal imploders, dá um jeitasse. Mas então a nível de novidades do filme não me parece que haja assim grande coisa. Vou tentar ainda adicionar aqui o que eu tenho estado a gravar, umas imagens que gravei à parte. A CIDADE DE ALBAS DE DOS A CIDADE DE ALBAS DE DOS Sejam quando eu joguei de um novo mauzão do filme. Certo! Suckers! Rapaz esses cães são muito espertos! Ah, que era a... Ok, sou eu, siga! Isto é o que? Grab, grab! Mas o que é que está a gravar isto? É o gajo! Ok, é o G reposta! Ai! Caraças! Onde é que apareceu o gajo? Estava o gajo lá de trás Estava Conseguimos explodir estes gajos Não há nada aqui em cima Não há grande posição de vantagem cá em cima Vamos para baixo Vamos gravar isto e não sei o que é que vou fazer com isto Deliver the data tape Ok, extraction point Ou seja, lá para trás Era por aí receber apoio Que a malta aqui Não apoi-la muito Malta... Ai que caráças! Ah! Grab! Ninguém vai gravar aquilo Então ninguém vai gravar aquilo Então ninguém vai grab aquilo Ah ok, siga! Temos que fazer escorte a este gajo Totalmente ir aqui à frente Se eu não fosse armar sem herói Se eu não fosse armar sem herói ficava mais para trás Mas não Opa! Acho que isto é um bocado potente demais Ah! Eu quase voando por cima Como é que estão? Nossa! Pelo visto Pelo visto A nível de jogo A nível de jogo Já que pelo visto não é o que mais a dizer Sobre o DLC Mas com o DLC está fixe Acho que o mapa está interessante Ahm É interessante Um novo cenário é interessante Tipo um paradisíaco Mas versão Star Wars Ai que burro Versão Star Wars Ai que caralço Acho que foi isto Smart Rocket Está certo E a nível do DLC está interessante Neste jogo Neste jogo Neste jogo Tem Tido algum problema de população Pelo menos no PC Não há assim muitos Às vezes já dificuldade em encontrarem alguns Alguns DLCs E alguns modos de jogo Jogadores Ah Cards Refresh Alguns jogadores Mas desde que este novo DLC saiu E desde que saíram um ou dois patches Novos Uai! Caraças! Opa! Ao mesmo tempo Desde que saíram alguns patches E tem havido mais pessoal a jogar Também desde que Desde que Desde que O jogo Acho que o jogo agora Não é desde que Porque o jogo ainda não saiu Mas acho que o jogo vai sair agora Em breve Para Origin Access Que é a versão Aluguer Do jogo Não se vê nada Que é a versão aluguer Que é a versão aluguer Oh que graças! Então não atirei Esperto Que é a versão aluguer Do jogo Do jogo E Muitas pessoas gostam De comprar os jogos Assim O que é esta arma faz? Não sei Opa! Opa! Sinceramente! Ah! Bateu o gacho! De 사실 Certo Opa! Ainda tem que gravar Opa! 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 Que que eu saio daqui Mas não, tem o gajo, hehe. Mas a nível de jogo tem estado interessante, este DLC acho que está fixe e acho que o novo cenário também está por raro. Opa, que porcaria! E a nível do jogo? Estou sem morte? Mata o gajo, mata o gajo! Tudo aqui a cotovelada. A nível do jogo em si, o jogo também está fixe. O DLC Battlefront está fixe, mas tem poucos jogadores aqui no PC. Enquanto normalmente na PS4 para 7 a 8 vezes mais jogadores do PC infelizmente não é bem assim. Pela pena porque... Olha, graças! Por que eu fui pôr aquilo ali também? Engana-me sempre na pequena carinha. O que é que temos que fazer? Estou aqui a matar pessoal. É a palavra por trás. É sempre por trás. Ah, entretanto já perdi o meu colega. Crap! Temos gravar o quê? Isto. Vamos gravar isto. Então, gravar. Não é, é a set pick-up. Primeiro tenho que fazer alguma coisa com isto. O que gostava é ter apoio. Legal. Porque isto sozinho não sobrevive muito. Oh, caneco! É, são os poucos. Tentar dar a volta. Estou por aqui pela esquerda. É isso. O que é isto? Ok, vamos finalmente poder voar. Cuiu Wing. Oh, aqui está. Ok, não dá para ver por fora, mas... Isto aqui é para dar apoio aéreo. Aqui podemos ver. Aproveitamos aqui para ver um pouco o cenário à volta à ilha. Essas pequenas gilhotas. Aqui em baixo é o Yu Wing visto de cima. E eu estou a tentar acertar em coisas que não consigo ver. Aqui à frente, talvez. O que é o Yu Wing visto de cima do? Aqui é o Yu Wing. Ninguém quer isto! Incrível! Acho que isto é tóxico. Sim, ok, está bem. Tudo em cima de mim. O objectivo do jogo é cumprir isto, diga-me. Caralho, desverulho. Vamos a passar este gajo. Ah, perdemos. Isto foi a nossa sneak peek. Alguns elementos do novo filme da guerra das estrelas. Espero que tenham gostado e espero que estejam tão interessados como eu no novo filme. Não tenho recebido assim tanto o hype, mas pelo estrelas, especialmente pelo trailer agora do filme chinês. Do filme chinês não, da versão para a China. Está muito interessante e eu pelo menos irei vê-lo. Não irei demorar tanto tempo a ver o filme como demorei a ver o Force Awakens. Acho que só cheguei a vê-lo lá para aí no fim de ano ou assim. Porque ia sempre adiando e tentando sempre procurar a melhor altura para ver e acabei por nunca ir ver. Este aqui eu vou tentar ver-me no próprio dia e eu acho que vai ser um bom filme. Realizador Promete. Não é muito conhecido, mas é um realizador que fez sozinho o Monsters. Ele chama-se Garrett Edwards e ele fez sozinho, há uns anos atrás, um filme de ficção científica muito interessante. em que os efeitos especiais e realização e produção foi tudo feito por ele. E alguém que é o último, é o realizador que fez o Godzilla, há uns anos atrás. E agora foi dada a oportunidade de fazer um Guerra das Estrelas. que é o spin-off, não é a série principal, mas acho que continua a ser um Guerra das Estrelas e acho que promete ser um bom filme. Então olha, obrigado por terem acompanhado e até ao próximo Let's Play. E aí E aí